Música É qual a melhor honra? Movó, o chameiro é que legal Eu quero vir de ônibus agora todos os dias Eu também já falei com meu pai Que eu quero vir só de ônibus agora E eu também, puxa, eu acho que a nossa língua acabou dormindo E eu acho também que a escola já tá chegando, ó Eu acho que é aquela escola que ainda tem Puxa, que legal, que interessante, a gente se canta E olha só, eu acho que tá divertido Chegamos, vamos Gabriel, Gabriel, acorda Uh, uh, o chameiro já chegou E o chameiro, o chameiro, o chameiro, o chameiro ук, para mim bachelor, eu só não faço calma Vamos, vamos Calma, cuidado A criança é que eu podo ser atropelada Nossa, aquela matéria hoje de geografia foi muito difícil, vocês não acharam não? Eu achei a de matemática mais difícil E eu achei a de português Eu não tava conseguindo entender aquelas coisas que a professora tava falando Nisso, isso antigo, plural Ai, gente, ainda bem que eu tirei 10 minutos e não percebo que tá me preocupando com nota Bom, gente, vamos parar de conversar Falta 1 minuto pelo horário pro nosso ônibus passar Vamos, vamos, todo mundo Oh, calma aí, já tô indo Ai, pessoal, calma, rapidinho, rapidinho Eu acabei esquecendo o meu livro de matemática lá dentro Eu vou correndo e já volto, tá bom? Ai, ela não demora, não demora, tá bom? Vai ser rápido Ai, que cabeça minha, desculpa, professor de educação física Eu vou rapidinho pegar no livro Gente, vamos pro ponto e vamos esperar a Ayla lá no ponto É, tomara que não passe o ônibus Ai, ela acabe em perder Mas se passar o ônibus, a gente espera o próximo pra ela não ir sozinha Ai, eu vou conseguir, ainda bem, ainda bem, ainda bem, deixa eu correr Gente, olha lá, o ônibus tá vindo Ah, ah Ayla, Ayla, não O quê? Como assim, atropelada? Me conta isso direito? Aonde? Que horas? Estou sem o seu, meu filho, está vindo O filho está viva, me fala a verdade Porque eu não vou importar Tá, 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 tá Eu tô com tudo bem Eu tô no hospital Tá bom, tá bom, tá bom Eu tô correndo agora, mas eu tô pronto Nossa, fala comigo Caiu a ligação Olha, olha, eu tô falando que eu tô indo no hospital, tá bom Tá, 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 tá Ai, meu Deus, eu quero outra minha filha Olha, o que foi que aconteceu, querido? Tadeu A Ayla, a Ayla sofreu um acidente Você acredita numa coisa dessa? O ônibus acabou atropelando a nossa filha Oh, não Meu Deus, eu tô com o patão Eu falei pra ela que eu não tinha perigo Que me deixou uma filha Eu não sei Ligaram agora mesmo e mandaram a gente ir para o hospital Tá, tá bom, eu vou com você Não, fica aqui Você precisa cuidar das crianças Mas temos um bebezinho É isso que é isso Não descobri o patão Não descobri o patão Não descobri o patão Então eu vou te vestir Eu vou contar Não, não, não E assim que eu chegar lá Que eu tiver novidades Eu ligo pra falar pra você Tá bom, Tadeu? Não, mas de jeito nenhum Eu quero Por favor, Tadeu E eu preciso saber da minha filha Eu sei, mas eu vou Eu prometo que eu vou ligar pra você Assim que eu tiver novidades Ah, tá bom, tá bom, tá bom Ligo, tá bom Eu já tô aqui Tchau Como um motinho Eu sei que deve estar ruim Mas é necessário Tchau Tchau Tchau